Bom dia, Lídia. Bom dia, Nilson. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Opa! E como é que tá a caminhada aí, hein? Estamos na luta. É a primeira vez que você disputa ou não? É a primeira vez que eu disputo, mas não foi a partir deste ano que eu tive o interesse, né? Já tinha tido o interesse anterior, mas tava aguardando-se um momento adequado pra estar disputando. Você acredita que pra ser um candidato tem que tá aí já com, né, um certo suporte, né, pra disputar, né? Um certo preparo. Exatamente. Ô, Nair, Elídia, perdão. Elídia, você é de qual bairro? Eu moro no Planalto do Sol 2. Planalto do Sol 2. E você veio com esse nome de campanha mesmo? Elídia de Andrade? Elídia Paixão de Andrade. Ah, olha aí. E o que você faz na vida? Você atua em qual área, profissionalmente falando? Então, neste ano eu estou com trabalho voluntário, né? Sim. Até o ano passado eu trabalhava como funcionária pública, né, na rede municipal. E aí o ano passado eu decidi, né, dar uma pausa pra mim, dar uma ressignificada. Então, este ano eu estou atuando em trabalhos voluntários, mas também voltado, né, para a parte social. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz. Inclusive, já faz algum, assim, bastante tempo que eu já trabalho nessa parte, né? E é com crianças, assim, os trabalhos sociais? Com crianças, com adultos, todos que, né, são, que procuram, né? A gente está prestando um trabalho, assim. Tá. E foi através disso que, de repente, surtiu já esse interesse, né? Também. O que surgiu pra você? Isso. Ou tem algo a mais aí? Então, como eu falei, né, eu sempre trabalhei, sempre estive envolvida em causas sociais. Até na comunidade que a gente trabalha, comunidade evangélica, então a gente sempre atua nessa parte, né? Atendimento a pessoas que fazem parte da comunidade, pessoas que não fazem também, que procuram atendimento. Qual que é a comunidade? Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus. E a gente sempre está envolvido nessas causas, né? Inclusive, já houve casos da gente direcionar as pessoas pra procurar o Conselho Tutelar, né? Dependendo do tipo de causas que são mencionadas. Então, juntando isso, e depois também o trabalho no atendimento ao público. Eu trabalhei por praticamente 11 anos, atendimento nas escolas. Que é essa parte, quando o pai vai procurar a vaga na escola, né? Então, esse primeiro atendimento, quem fazia é a nossa função, que é a gente de administração escolar. Fazia o acolhimento lá. Exatamente, o primeiro acolhimento, né? A triagem, a questão de vagas, a nossa função que fazia. Então, juntando tudo, vem, né? A gente vai criando aquela habilidade pra estar ajudando. E o interesse está participando de uma forma mais direta. E quando você anunciou que ia ser candidata, o que a família disse pra você? Ah, todos apoiaram. É, você é casada, você falou, né? Sou casada, é isso. E com o maridão, falou ali. Ah, apoiou também. Lá em frente, ele falou assim? Inclusive, ele está dando bastante apoio também, está dando divulgação também pra mim. Certo. Bom, se amanhã, no dia primeiro, você for eleita, qual será o seu primeiro passo dentro do Conselho Tutelar Barbarense? Então, é... A posse é dia 10 de janeiro, né? Isso. A exclusividade, né? É defender os direitos da criança, como todo mundo já sabe, né? Sim. É cumprir o estatuto. E além disso, manter-se uma parceria, né? Com a rede de apoio, que eu acho muito importante, a gente trabalhar assim, sempre unidos com a rede de apoio, né? Com as demais secretarias, porque, até porque a gente vai fazer reivindicação, né? Sim. Pra essas secretarias, pra esses departamentos. Trabalho de integração, né? Exatamente. A gente sempre fala aqui. Exatamente. Então, eu acho assim, trabalhar com responsabilidade, com respeito uns com os outros, acho que isso é muito importante pro trabalho ser bem executado. Perfeito. Bom, convida aí, né? Elidia Paixão de Andrade, né? O pessoal ir até as urnas do centro de votação, pra poder fazer aí a sua democracia e agora é com você suas considerações finais. Tá bom. Então, assim, quero agradecer, tá? Pelo espaço, pela oportunidade. Imagina. E estar assim, pedindo à população que compareça a um ponto de votação, né? Já tá disponível por vários meios, né? Os locais de votação. Compareça, exerça a cidadania, seja predominante na escolha do seu candidato, né? E se caso não tiver ainda um candidato definido, vote 29, Elidia Paixão de Andrade. O que é 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 o que